Quis o destino que três países que vieram da repescagem se encontrassem no mesmo grupo, no grupo da França, chamado Grupo C. França, Austrália, Peru e Dinamarca são os quatro integrantes do grupo. França começa jogando contra a Austrália e o Peru joga com a Dinamarca. Este jogo é fundamental para as pretensões do Peru, já que a Dinamarca tem melhores condições de se classificar ao lado da França. França em primeiro, Dinamarca em segundo são as melhores possibilidades. E daí saem os dois que vão enfrentar os dois primeiros do grupo da Argentina.